VENENOSA 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 Olha, a gente faz uma bagunça aqui, mas tá tudo certo no final. Opa! Êêêê! A gente sai de chapéu igual. Bora, Lobby. Hoje não é quinta, Lu. Hoje é quinta. Não, já caiu o chapéu dela. Danada. Hoje é sexta-feira. Vamos lá. Olha, minha gente. Ai, boa o sino. O que é isso? É novo esse? É novo esse. Esse é novo. Ai, Gocina. Para com isso. Não, não. Fabiola, para não. Hoje a gente vai começar com uma dica da Fabiola pra você que está já adiantando as comprinhas de Natal. A Preta Gil vai fazer um bazar? É. É um bazar com roupas doadas por ela e por outras famosas, olha lá. Olha. Mas o dinheiro vai pra quem? Então, diz ela que é pra instituição de qualidade, espero que seja. É o seguinte, tem que pagar 20 reais pra entrar e ela usou o nome da Juliana Paz pra atrair público, né? Certo. Tem que pagar 20 reais pra entrar e ela já divulgou assim, ó, que aceita dinheiro, cheque, cartão, mas não pode parcelar. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas tamanhas. Olha lá, não parcela. Tamanhas pretinhas. Não parcela. Não parcela, Judite, não parcela. É o bazar da preta. Será que é aceita cheque pré-datado? Você vai no bazar da preta? Claro que não. Olha só, ela colocou o nome da Juliana Paz no convite pra atrair público. E assim, né? Como ela pediu, não sei se, eu acredito que seja um bazar beneficente, tomara que seja. Se não, se sobrar alguma coisa pra ela, eu até entendo. Porque você lembra que ela pediu pra reduzir pela metade o salário da assessora? É. E depois que ela casou, as despesas aumentaram, né? Porque a coisa tá feia. Ah, tá, fio. Tá sim. É. A coisa tá feia. Eita, Fabiola. Ah, doviu. Vamos pra próxima. A Fabiola tá sim, tá recheado. O pessoal já tá... Ela tem um banhinho. Vamos mais uma. A Fabiola tem um bolinho de fofocas. Tudo bem com você, Lombo? Você tá quieto hoje? Eu só tô ouvindo. Tá só ouvindo. Grazi Massa... Ó, daqui a pouco tem Anaí. Anaí. Você vai, daqui a pouco, saber se a Anaí é o número do Lombardi ou não. Daqui a pouco, Grazi Massavera tá empenhada em recuperar um quilo. Ela quer ganhar um quilo dos quatro que perdeu pra fazer o papel na novela que ela fez, o papel de drogada. Isso, então tem um vídeo dela dançando que foi postado pelo professor de dança. Olha, vamos ver. Olha que legal, né? Olha lá. Olha, que ela dança é essa também, olha. É a dança do canguru? Olha. Você nunca ouvi, pô. Da frente é o canguru, né? Fabiola, esse é o grito do Tazã. Olha lá, Jani. Olha, ela é do Tchan? Ela é do Tchan? Ela parece a Lorena do Tchan. Grazi Tchan? Olha, o compadre Washington gosta. Olha lá, olha, parece a dança do Tchan. E a muri soca, 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 soca. Ô, Lombi, um dia você dança a muri soca comigo? Eu não. Ai. Fabiolinha Hyperti, o blog dela tá bombando, r7.com, barra Fabiola. E atenção, hein? Você que adora seguir os famosos nas redes sociais. Depois de Zezé de Camargo e da namorada dele, Graciela Lacerda, eles abandonaram o Instagram. Outra famosa resolveu abandonar o Instagram e encerrar a conta. Por quê, Fabiola? Quem é? É a Vilu agora que saiu da rede social. A Milu? A Milu. Ontem à noite ela saiu. Olha, eu fiquei sabendo ontem à noite. Vou te falar uma coisa. Eu tive febre de madrugada. Por quê? Por causa de febre? A Vilu lá. Por quê? É, porque eles ficam sendo muito criticados, né? Aí eles não aguentam, aí eles saem. Porque o pessoal fala, o pessoal pega muito pesado mesmo, né? E engraçado é que uma amiga dela, uma amiga dela divulgou que ela ia sair. Entendeu? Uma amiga dela que divulgou, acho que ela ficou com medo de ninguém perceber, né? Então, ela foi lá e divulgou. Mas também no Instagram tem gente que fala assim, levantei às duas da madrugada, fui ao banheiro. Voltei, sonhei, acordei, tomei café. Então, saí de casa, andei até a esquina, comprei três pães. Se fosse a Mara Maravilha, fiz xixi na grama. Vamos lá, mas a Milu, gente, a Zilu, desculpa. A gente gosta da Zilu. É, eu gosto dela também. Da Milu. Olha, atenção, gente. Depois que o Chimbinha trocou o CH pelo X no nome, parece que a vida dele mudou. Parece que deu sorte pro músico, viu? Ele fechou 20 shows até março, Judite. Ele fechou 20 shows até março do ano que vem, Fabiola? Até março, o Chimbica, com X. E o cachê de em torno de 120 mil reais, viu? Com a banda X Calypso. É, com a X Calypso. E a da Joelma, os contratos ainda não foram assinados, não. Parece que os cachês dela não passam de 80 mil. Ela também vai mudar a primeira letra do nome? O dela, Joelma? É. É, pra Goelma. Goelma, é, com G. É. Goelma. É legal, né? É. Goelma, Calypso. Você podia ficar zombi. Mas ela podia colocar X, Joelma. Não, não, aí não, não, não. Por quê? Não. Joelma. Joelma. Isso é Joelma. Vem cá, o dele vai virar zombi. Olha lá, olha ele cantando, vamos ouvir, ó. Eu sei que existe mais mil razões pra explicar as vibrações do meu coração. Eita, essa mulher é bonita e canta, hein? Será que o Chimbica tá pegando? Não. Tá bom, vamos lá, olha. Chimbica não tá de namorico com ela, não? Fabiola. Vou descobrir, hein? Você falou que o Chimbinha tá numa boa. E a Joelma, hein? Parece que ela tá numa maré de... Que não tá indo legal, não. Porque ela teve um show cancelado. Como é que foi isso aí? Protesta nas redes sociais. Essa história é complicada. É o seguinte. Ia ter agora o baile dos artistas, né? Ela ia fazer um show no baile dos artistas, que é uma tradicional festa gay de Recife. E ela foi desconvidada. Porque teve uma reação negativa contra a presença dela lá nas redes sociais. Porque ela chegou a dar uma declaração numa época que foi considerada homofóbica. Depois ela negou, disse que não é homofóbica. Mas a declaração dela disse o seguinte, ó. Já vi muitos gays se regenerarem. Conheço muitas mães que sofrem por terem filhos gays. É como um drogado tentando se recuperar. E isso soou mal. Foi... Não foi bom pra ela, né? Quando ela deu essa entrevista. Aí agora ela teria sido desconvidada pra essa festa gay. A assessoria dela disse que foi incompatibilidade de agendas e problemas com cachê. Complicada essa história, né? Tá bom. Ô, Fabiola. Olha aí a Judite. Ó, a Judite. Você tá a cara da Joelma. Ah, não. E, Fabiola. Deixa eu dar a Joelma pro lombi. A Joelma. Ai, zombi. Por que não faz isso, zombi? Vai junto. Zombi. Zombi. Ficou lindo lá. Você prefere zombi ou zombi? Não, prefiro Fabiola. Ó. Eu mostrei uma foto do meu cachorro agora pra ele. Seu cachorro. É muito feio. O cachorro da Fabiola. O cachorro da Fabiola. Ele é muito feio. Fala aí. Ele é lindo, Isquinho. Respeita, Lombardi. Olha, outro que cancelou o show foi o Justin Bieber. Por que, Fabiola? Ai, o Justin. Ele cancelou na semana. Foram duas apresentações, né? Um show e uma participação dele num programa de televisão. Olha o que disse uma fonte do site TMZ. Que ele estaria em outra crise pessoal. Ele estaria numa montanha russa de emoções. Com seu humor balançando como um pêndulo. Justin Bieber, uma montanha russa de emoções. E olha, segundo o TMZ ainda, diz que essas questões pessoais aí, essa crise pessoal, não tem nada a ver com álcool ou drogas. É alguma coisa pessoal dele mesmo. Olha, é que é o seguinte. Ele ficou rico muito jovem. Ele ficou muito famoso, muito jovem. Tem que ter estrutura. Mas eu acho que ele vai conseguir superar tudo isso. Lívia Lopes, pede pro Lombi mandar um beijo pro Acre. Estamos aqui, só dá vocês. Beijo. Beijo pro Acre. Edmari Leite tá ansiosa aqui porque quer ver a Hora da Venenosa inteirinha. Patrícia Cardoso, vendo os meus preferidos. Daniela Fernandes, Igor Bueno, Thalia Gonçalves. Estão todo mundo assistindo a gente. A mãe daquela moça que tava cantando aqui, a Dani? Isso. Ela assiste a gente também, desculpa, acabei de esquecer o nome. Frutal, lá em Frutal. Um beijo. Minas Gerais. Olha, Thaís Araújo quebrou o jejum das bebidas por um bom motivo. Ela tomou uma cervejinha, ela não tava bebendo, pra comer o quê? Porque ela disse o seguinte, né, que ela tinha cortado a cerveja, o vinho e a caipirinha. Agora ela foi flagrada ontem, num barzinho lá no Rio de Janeiro, bebendo. Mas é porque é aniversário dela, tava com o marido, comemorando. Olha aí. Tá bom, agora vem cá, vem cá que eu quero contar pra vocês. Ela parou de beber, né, cerveja, caipirinha, vinho. A Fabíola também largou. Cerveja, caipirinha, ela só não lembra onde. Mas ela tá procurando. Vocês ficam falando tudo de mim? A minha família assiste, tá? É brincadeira. A minha volta em 92 anos. Não acredita neles, pô. É mentira, a Fabíola só tá tomando, sabe o quê? Suco. Suco de tangerina. Nossa. Com vodka. E a banqueira Ludmilla. A Ludmilla declarou que 2015 foi o melhor ano da vida dela. Por que que a Ludmilla falou isso, Fabíola? Porque ela começou a ficar famosa, né? Ah, é legal, né? Ela começou a existir mesmo agora em 2015. E ela disse que ela tem um plano pra 2016. Ela falou que ela quer ficar sarada e definida. Olha. Que ela quer ficar magra pra usar todas as roupas lindas e maravilhosas. Mas ela falou que ela não... Pra isso, ela não tem uma cobrança pra isso. É coisa que ela mesma quer. Porque ela disse que se ela ligar pra todas as críticas desse povo aí de rede social, ninguém vive. Se a gente ficar se incomodando com críticas, ela disse. Eita. Também se ela foi pra Nova York e andou com a Beyoncé? Não, ela andou com a Beyoncé. Então, com a Rihanna. Ela quis ficar amiga, mas não são mentiras dela. Não são amigas, né? Com a Rihanna. Com a Rihanna. Isso. A Judite falou pra ela ir malhar com a Graciana. E você tá querendo dizer o quê com isso? É que ela quer ficar definida, tá? Brasil Rango? Eu também tenho esse sonho de emagrecer e ficar definido. Mas não... Isso é impossível. E com o Belo? Sai fora, que com o Belo. Ó! Atenção, gente! Quem tá aqui? O Dário mandando um alô. Vitor Alexandre. Continua. Manda um beijo. Ceará e o Brasil adoram vocês. Vitor Alexandre, Cleide Marigo, a Isabela Costa. Todo mundo assistindo a gente. E olha... Beijo. A cantora Pitty. Tem música da Pitty aí? Adoro a Pitty. Eu gosto do som dela, ó. É a ótima cantora. Lombardi, eu vou equalizar você, ó. Que só a gente... Não, ela é ótima cantora, não expõe a vida pessoal, é super discreta. O que que é, Lombi? Não gosta da Pitty? É burro. Olha a voz dela. O Lombardi, ele gosta de dar Pitty, não Pitty. Olha, a cantora Pitty publicou uma foto nas redes sociais que deixaram os fãs perplexos. Por quê, Fabiola? Porque ela emagreceu bastante. A Pitty? E olha o corpão que a Pitty está. Olha o Lombardi se interessando agora pela Pitty. Agora ele gostou. Gostou da Pitty, Lombi? Que caçarola. Lombardi, estamos ao vivo, acorda. Lombardi, você parece um moleque de cera. Você está parecendo a Guilherme na Guinle. Olha o corpinho de bararino aqui, ó. Deixa a tela da Pitty aí, mostra a Pitty. Vamos ver direito. Olha lá. Foi o óculos. Está só na silhueta. Está o binóculo. Não, está na silhueta. Cadê? Mostra... Cadê? Mostra o antes e o depois. Lombardi, para um bom entendedor, uma foto de longe e basta. Não, não. Não, né? Parabéns, Pitty. Está bonita, Pitty. Então, aí recentemente o pessoal começou a perguntar para ela em rede social. Isso eu vi. Ah, você está com anorexia. O que aconteceu que você emagreceu tanto? Não é, não. Ela teve um problema lá, hipotiroidismo. E aí ela acabou emagrecendo. Mas ela está ótima. Está bonita. Mas quer dizer o seguinte, se você engorda, você é gorda, não sei o que, você emagrece. Ah, você é magro. Mas ela era mais cheirinha. Ela era bem cheirinha, né? Ela tinha um corpão. Agora ela está mais magrinha e está bonita do mesmo jeito. Está linda. Vamos lá, próximo assunto. Gostou da Pitty, ó. Gostou da Pitty? Aí, Pitty, ganhou mais um fã. Mais um Pitty. Gostou. Eu tenho familiaridade com o Pitty, porque tem uma sobrinha chamada Pitty, que vai ser mãe mesmo. Beijo, Pitty. E o Lombardi tem um grande amigo que mora, acho que em Taubaté. Pitty me toca. Eu achei engraçado. Beijo pro Pitty me toca. Olha, Matheus Nachergali, o ator, fez uma bela homenagem. A homenagem à mãe. Que homenagem foi essa? A mãe que já faleceu faz tempo, né? Então, a mãe dele morreu quando ele tinha apenas três meses. Nossa. O nome dela é Maria Cecília. E ele estreou uma peça essa semana lá no Rio e ele recitou textos escritos por ela. na peça. Foi bem legal isso. E é legal isso, deve ter acontecido. 47 anos. Então, se ele tinha três meses, o pai deve ter alimentado isso, dizendo, olha, como sua mãe escrevia, sua mãe mostrou as coisas, pra isso é que é legal, entendeu? Ele é um grande ator, né? Ele é ótimo ator. Mas, Matheus... A Fabiola falou que ele é ótimo ator. É, Matheus Nachergali. Ele é ótimo ator. E, Fabiola Hyperdi. Eu não tô com febre. Fabiola Venenosa. O meu sobrenome dele? Nachergali. Não sei falar, não. Você sabe falar? A Fabiola Hyperdi falou que vai filar a boia hoje lá no restaurante do Daniel Zuckerman. Hoje à noite no restaurante japonês. Vamos, Judite. Vamos lá. Ô, Fabiola, Nicole Bals foi jantar com um famoso e provocou uma polêmica. Será que tá rolando um lance entre a Nicole Bals e esse famoso? Então, ela mesma postou a foto. E ela disse que se ela estivesse namorando, ela não postaria a foto. É o Johnny? É o Johnny, é o Lombi, é o Zombie. Quem é, Fabiola? É o Marrone. Opa, a briga é boa aí, hein? Nicole Bals e Marrone? Mas estava ela, Marrone, uma amiga de vela, gente. Aí ela falou que não, que é só amizade, que não tem nada a ver. Olha o que ela falou. Se eu estivesse com ele, mesmo que estivesse namorando, talvez nem postasse a foto. Numa rede social, né? Cadê a foto? Aquela primeira que apareceu, os dois no cantinho ali. Mais escondidinho. É, eu tenho muito cuidado com isso. Gosto de preservar a vida pessoal. Mas isso não é verdade, não. Porque quando ela teve aquele namoro de 24 horas lá com o Sheik, ela postou um monte de foto. Ô, Fabiola, uma mulher bonita é assim. Qualquer homem que aparece na foto com ela, todo mundo fala. Já está namorando. A Nicole Bals é mulher. Olha, olha o mulherão, o tamanho da mulher, cara. Nossa. Seu número, Nicole? Opa. Como é que é, Judite? É igual o nome? É o nome, a mama. É isso aí. O nome é o mesmo. Beijo. Sarola. Essa história que eu recebi várias mensagens falando que estou só fora da mama brusqueta. Estou fora, mama brusqueta. Quando a gente ama, tem que falar mesmo. Estou fora. Quando a gente ama, tem que falar mesmo. É. Vamos lá. É, tá bom. Fabiola, atenção. Vamos aplaudir. Raul Gil revelou que fez uma doação a uma funcionária dele. Ou melhor, um funcionário, não sei. Fabiola, que doação foi essa que pode ter mudado a vida de uma pessoa? Ele pagou uma cirurgia de retirada dos seios. De quem? Tami Miranda. Tami? Foi o Raul? Foi ele. Por isso que ela tira o chapéu. Ele disse que deu 20 mil para ela tirar. Mas olha, ele falou que foi... Sabe por que ele fez isso? Em homenagem à Gretchen. Olha o que ele disse. Eu tenho um grande respeito pela Gretchen. Ela começou comigo com as irmãs Miranda. nos calouros. Por que? Elas cantavam? A Sula e a Gretchen, a participação do programa de calouros. Eu acredito que sim. Ele está dizendo que elas começaram com ele lá atrás. Lá na nossa página do r7.com barra balanço geral, você pode conferir uma galeria de fotos mostrando a mudança de Tami Miranda até se transformar no Tami de hoje. R7.com barra balanço geral. Ah, olha aqui, olha aqui. Ela não tira o chapéu. Vamos ver se você tira o chapéu? Deixa eu ver. Ah, eu não tiro o chapéu pra essa pessoa. Não? Não. É o Johnny. Você tira o chapéu ou não tira? Eu não tiro porque ele falou mal do meu cachorro hoje. Nossa. Você sabe que não se fala mal do cachorro de ninguém, né? Eu estou chateada com você. A Fabiola não tira o chapéu para Renato Lombardi. Lombardi. Não tiro mesmo. Não. Gente, não tinha um chapéu maior? Eu estou parecendo com... Estou parecendo o magro, do gordo e o magro. Olha o meu chapéu aqui, ó. E a vaca. Parece o Jerival Lacerda. Ô, Fabiola. Eu vou mostrar agora pra vocês a Del. Ou a Adele, como preferir um programa. Ela canta demais, né? Muito. Roseirão, hein? É, toca a música do 007 aí, vai. Aquela é muito legal, não é? Skyfall. Nossa, maravilhosa essa música. Oh, demais, né? É, demais. Mas olha, olha só ela cantando agora. E reparem nos instrumentos dos amiguinhos dela. Ela foi no programa do Jimmy Fallon. Vamos ver. Olha que legal, gente. O Jimmy Fallon com a Adele e eles estão ali tocando alguns instrumentos. São brinquedos de criança. Pegaram o da Judite aqui, ó. E olha o som que eles tiram, ó. Legal, né? O som é bom, mas a voz é muito melhor, né? Olha, só a voz dela não precisa de instrumento. Ô, Fabiola, impressão minha ou ela tá ficando cada vez mais bonita? Tá cada vez mais bonita. Ela emagreceu, tá bonita. Olha o cabelo. Tá linda ela. Tá linda, tá linda. Ô, Fabiola, atenção, minha gente. Seguimos aqui com o balanço. Marcos Caruso foi tietado por um fã, mas é um fã muito especial. Um fã que muita criança gostaria de ter. Quem é, Fabiola? É o Papai Noel. Papai Noel tietou o Marcos Caruso. Olha lá, é, pediu pra tirar foto com ele, olha lá, no shopping, no Rio de Janeiro. E aí ele tirou, numa boa, lá, posou todo sorridente com o Papai Noel. Olha aí, ó. Pra aparecer o Lombi, falta só o bigode. Ô, Lombi, você vai trabalhar com o Papai Noel nesse Natal? Vou, vou. Vou, vai lá que eu vou. Eu vou levar a Judite lá. Vou dar um saquinho de presente pra você. Pra sentar no seu colo. Vocês viram o que ele falou? Vocês ouviram o que ele falou? Você não viu? Não. Abafa o caso. Eu não quero falar com o Lombi hoje. Te falo fora do ar. Ele xingou meu cachorro. Vamos falar da fazenda agora? Olha, uma notícia atrás da outra. Como é que é, Fabiola? Aqui não tem. Tem, hein, hein, hein. É Fabiola Raipert com o mundinho pantanoso dos famosos. Fabiola, a Ana Paula escapou da roça. Escapou da roça e venceu a prova do fazendeiro. Ah, legal. Ela merece, né? Eu gosto dela. Olha aí. E aí agora quem está na roça é a Mara Maravilha e o Marcelo Bimbi. Marcelo Bimbi? É. Você falou certo hoje, hein? Aleluia. É, eu erro. Eu sempre falo Bambi, mas é Bimbi. Olha aí. Marcelo Bimbi e Mara. Disputa boa, hein? Quem será que vai permanecer no reality show mais comentado da televisão brasileira? A Fazenda. Aqui. Oi. Quem se encontrou ontem? Quem se encontrou ontem? Conta quem se encontrou ontem. Nós falamos aqui ontem da... Rebecao, Rebecao, Rebecao. Não. Da Rebeca Gusmão, né? Isso. Aí eu fui à noite a um evento lá do Palmeiras. Quase apanhou dela. Não, não, não. Super educada. Olha. É uma... Posso falar? Linda ela. Linda. Verdade, gente. Não, mas a gente falou ontem que ela era bonita. Não, mas pessoalmente eu achei ela mais bonita ainda. Rebeca Gusmão, a gente falou dela aqui. Encontrei ela sem querer à noite. Ela e o Amaral. Aí ela falou assim, o que você falou de mim? Não, não, não. Me chamou de Rebecao, né? Me chamou de Rebecao, né? Não, não faz isso, não. Olha, a Fazenda começa às 10h30 da noite, logo após o Jornal da Record. Encontrei o grande Amaral também. O Amaral ficou triste que saiu logo na primeira, porque... É, porque ele queria ganhar a Fazenda, sabe por quê? Para ver se o olho desse se visse. Ah, Lombardi, né? Que deselegante. Não, não. É brincadeira. Lombi, seu coração é peludo. Não, é brincadeira porque o Amaral explora esse olho caído há séculos. Ele brinca, ele brinca. Ele brinca, ele até canta aquela música. Ah, como é que é? Amaral, Amaral, o olho... Não, é Amaral, Amaral. Um olho caído e o outro é normal. Ele brinca, ele brinca. Por isso que eu não estou tripodiando nada aqui. Amaral foi um grande jogador e é um cara muito gente boa, gosto dele. Fabiola, Reinaldo Janequini está andando de metrô. O que aconteceu com o carro dele? Então, é que ele está a milhas e milhas de distância. É mesmo? Ele publicou uma foto andando de metrô. Ele está em férias e outro dia também publicou uma no busão. Em Londres. Ah, entendi. Agora o cara que está do lado dele está fumando? É, será? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Então, mas lá ele anda, né? De ônibus. Você já pensou ele na... De metrô. Estação Cé, desembarque pelo lado esquerdo do trânsito. Já pensou ele na Cé? Indo para Itaquera às sete da noite? Não vai. Não vai. A mulherada ia ficar doida. Não consegue. Não consegue. Não consegue entrar, não consegue entrar no metrô. Ele não consegue entrar porque não vão deixar, não tem espaço. Claro, claro, claro. Coitado, gente. Até descobri que é ele. Vamos lá. Fabiola, tem uma gari que não é a gari gata, mas vai ficar famosa depois da foto que ela tirou ao lado de um galã. Quem é a mais nova gari famosa do Brasil? Então, pera um pouquinho. Deixa eu achar aqui no meu negócio. Vem de gata. Se perdeu. Calma, cadê? Eu não estou achando. Não está achando? E ainda deu problema no meu microfone. Calma, por favor. Cadê? Põe ali, ó. E o que você acha aí? Daqui a pouco você vai ver. Atenção, hein, gente. Angelina Jolie apareceu em uma foto assim, ó. Mostra a Angelina Jolie. Não é filme. O que aconteceu com a Angelina Jolie, você já vai ver aqui no Balanço Geral. E nesse sábado, tem festa no programa Love School, que comemora, atenção, quatro anos. Dá só uma olhada quem vai estar nesta edição especial. Temos uma aula especial para todos vocês. Comemoração do quarto aniversário da Escola do Amor. Vamos falar também de seis verdades sobre o amor com os convidados muito especiais. Neste sábado, meio-dia, a Escola do Amor. Vamos lá, programa especial. Vamos agora falar sobre a Gari, que não é a Gari Gata, mas vai ficar famosa depois da foto que ela tirou ao lado de um galã. Quem é a Gari mais famosa do Brasil nesse momento? Então, ela tirou a foto do lado do Cauã. Ele que postou uma foto, olha lá. Ele que postou? Ele estava fazendo essa gravação lá em Paraty, na novela, e ele tirou a foto com essa senhora aí, a Gari, a Dona Josilda. Foi simpático. E foi super simpático mesmo. O Cauã anda tão simpático ultimamente, que eu estou até estranhando. Foi legal isso. Imagina a felicidade dela, né, ao ver o... Ele falou assim, ó, Dona Josilda, mantém esse patrimônio limpo. Obrigado, Paraty. Paraty é uma delícia. Eu gosto muito de ir a Ubatuba e Paraty, embora faça tempo que eu... Ele está lá a trabalho, né? Mas de noite ele dá uma escapadinha para dar uma curtida, né, gente? Tem um bar lá em Paraty. Ele sempre dá. O Barcoca Blues e Jazz, que é maravilhoso. Opa! Será que tem mussarela de búfala nesse bar? Não, não. E pickles. Tem peixinho frito. Vamos lá! Olha, Ubatuba é um lugar que você, se você não conhece, tem que conhecer Itamambuca. É um dos lugares mais lindos. E aí, acho que 50, 60 quilômetros depois, já chega Paraty, que já é Rio de Janeiro. Ubatuba é São Paulo. Vai! Passar! A Fabíola é seu fofoqueiro. Que que é? Sou fofoqueiro. Sou fofoqueiro. Vamos lá! Seguinte, Fabíola, revela por que a Angelina Jolie apareceu com o rosto todo machucado. Não apanhou do Brad Pitt, não. Não? Não sei isso que vocês estão pensando. Mas se não é filme e ela não apanhou do Brad Pitt, que que foto é essa? É uma campanha contra a violência doméstica. Isso é legal. Isso é muito legal. Um artista italiano chamado Alexandro Palombo, ele fez isso daí, ele acrescentou marcas roxas, né, parecendo coisas, marcas de violência, em algumas famosas, como a Angelina, a Madonna. E isso daí é pra incentivar as vítimas a não ficarem caladas quando apanharem a lá. Vamos lá! Tá aí! Milo Cyrus. Emma Watson. E também a Madonna. Ixi, olha a Madonna. A Madonna é a mais... Cruzes! Olha! Eu acho que aqui no Brasil também podiam fazer isso, viu? Milo Cyrus também fez. O grande problema aqui uma hora é exatamente isso, a agressão contra a mulher. Mas elas ficam quietas, né? E a mulher se cala porque não tem pra onde ir. Essa é uma situação ruim. A Vale de Sardos, não. É verdade, gente. O marido bateu na mulher? O namorado? Procure a polícia, denuncie, não fique junto. Olha aí, ó. São várias celebridades. Interessante, chamou atenção. E parece tão real, né? Chamou atenção comigo, né? Tem umas aí que apanham de verdade também, viu? Que estão aí na foto. Alguma dessas aí já apanhou de verdade, brincadeira. Olha, vocês falam que a Fabiola, ela é venenosa. Então, olha os nossos telespectadores. Renata do Rosário. É a Renata Raipat. O Janequini anda de metrô e ônibus em Londres, porque lá ele não é ninguém. Não sei se isso é comentário que você... Mas ela tá certa. Não, não. É muito veneno. Não, ela tá certa, sim. Ó, o que que é isso? Já abriu a campanha. Quem é? A campanha. Quem é essa aí? Apanhou. Apanhando o tio Lombi. Quem é essa aí? Aquela que você faz às vezes? Não, não é ninguém. Vamos lá. Quem é aquela que ele faz? Por falar em rosto assim, o cirurgião plástico Ivo Pitangui voltou a ser hospitalizado no Rio de Janeiro. Nossa torcida pela recuperação de um dos cirurgiões mais famosos do mundo, né? Ele tá com 89 anos, teve agora uma embolia pulmonar. E agora no final desse mês aí, no final de setembro, ele também foi internado por um problema renal. Tava viajando em Paris, acabou sendo internado, ficou um mês internado. E aí acabaram montando lá na casa dele no Rio um pequeno centro médico pra ele ficar se recuperando em casa. O filho dele tá muita dor de cabeça pra ele, o filho, né? Que outro dia se envolveu num acidente, atropelou. Tava bêbado, né? Tava alcoolizado, né? Olha, Lombardi, muitos fãs estão perguntando se a cantora, se a Anaí não é seu número, Lombardi. Você acha que é? E aí, Lombardi? Preciso analisar um pouquinho, que eu vou analisar aqui. Você já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Quem é, Anaí? Ah, ele sabe quem é. Quem é, Anaí? A Ana, ela é atriz, cantora. Tem até uma foto dela aqui no meu bolso, aqui, ó. Caçarola! Ó, Lombi, como assim? Olha aí. Olha aqui, ó. Olha, Lombi, você anda com a foto da Anaí na carteira? Você anda com a foto da Anaí na carteira? Apaixonadão, apaixonadão. Xonadão. 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 Olha o Xombi. Põe fotos da Anaí. Põe fotos da Anaí. Olha aí, Lombi. Ela é linda, né, Jô? E a Anaí? É ou não é o seu número? Fala aí. É duas vezes, né? Diz aí. Meu numeraço. Conta aí. Meu numeraço. Bora, Lombi. Como é que, ó... Tá apaixonado, Xonadão? Xonadão pela... Aí, ó. Perdeu, tia Sula. Ah, Sula perdeu. Sula vai ficar com... Meu coração é grande. Que lugar pra todo mundo. Inclusive pra você também. É o Lombi, é o Lombi. Eu tô brava que você me xingou meu cachorro. Não vai mais com isso. Vamos lá, agora... É, Zombi. O Lombardi. Como disse o Lombardi, ela é uma atriz mexicana, cantora. Ela é linda. Ela é modelo. Fez rebelde, né? Isso, fez vários personagens aí no cinema. Ai, como é que é? Ela é a primeira dama. Agora ela é a primeira dama, é, porque ela tá casada com o governador Manuel Velasco, lá do Chiapa. Nossa. E tá a primeira dama. Será que ela casou por interesse? Não. Tira o seu cabalinho da chuva, Lombardi. Azul. Eu sou ciumento. Ai, meu Deus do céu, ele tá terrível. Ele tá sanhado. É. Olha, Rihanna mudou os cabelos e não foi corte novo. Fabiola, ela pintou que cor agora? Azul. Azul? Azul. Eita. Tá azul agora. Tô de azul. Olha, ela já fez de tudo, né? É. Vermelho, rosa, branco, preto, castanho, loira. Agora tá azul. Agora ela pode. Olha lá, olha lá, azulzão, hein? Ela pode, né? Maior sucesso. E olha, eu não gostei. Agora eu vou falar uma coisa. Ela tava... Isso daí foi um flagra. Ela tava indo pra um filme de tatuagem. E aí os fotógrafos pegaram. Ah, é? Tá bom. Nós temos a nossa Rihanna aqui, ó. It's raining men. It's raining men. It's raining men. Papiola. Não, eu não quero falar pra você. Me escreveram, várias pessoas me escreveram, querem saber o nome dessa música aí. It's raining men. It's raining men. Olha aí, ó. A Rihanna com outras cores no cabelo. Olha aí, ó. Olha. Que figura essa Rihanna, hein? Esse rosa eu gostei. Esse daí não. Esse é lindo. Esse é lindo. Esse é lindasso. Nosso número aí, ó. É. Esse aí é lindo. Até o Botina entrou nessa. Olha aí. O número dele também, olha lá. Esse não. Esse eu não gostei, não. É lubizome? É lubizome, Marcelo. Ó. Aí está bonito. Olha, se algum famoso ficar branco, bravo aqui, com esse negócio de lobisomem, quem está falando é o Marcelo Rezende, não é a gente, viu? É verdade. Essa aí não. Novelo de lã. Aí está bonitinho, vai. Não, imagino. Para fazer um show, para fazer um show. É, eu gostei. Para um show. Mas aquela anda na rua, né? Aí que está. Esse eu gostei. Ela usa o que ela quiser, eu vou sair de amarelo. Fabiola, a novela Rafinha Bastos continua e ele vai ter que desembolsar 150 mil reais para pagar o quê, Fabiola? A Vanessa Camargo. Vai mesmo? Vai ter que pagar. Ele já recorreu várias vezes e perdeu novamente por causa de uma piada, uma brincadeira que ele fez lá no CQC. E a Vanessa levou a sério e aí ele vai ter que pagar essa indenização aí. Eu não sei se cabe mais recurso, mas pelo que eu estou vendo, parece que não, porque ele já recorreu várias vezes. Então, o Lombardi chegou no Supremo, acabou aí. Quando chegou no Supremo, não tem mais isso. É a última instância. É uma pena, é uma pena, porque ele estava só brincando. É o último recurso, a casa perdeu ali, pode pagar. Pode pagar, o pai pegando alguma coisa. A Fabiola acha que ele estava só brincando, que não deveria chegar tanto. Ele estava só brincando, mas assim, eu acho o seguinte, quando ele viu que tinha chegado nesse ponto, ele podia ter pedido desculpas à Vanessa, ele não quis pedir. É, faltou um pouco de humildade. Faltou um pouco de humildade. Ele não fez nada demais, ele disse naquela época que pegaria ela e o bebê, pegaria ela grávida mesmo, porque ele quis dizer que ela estava com uma grávida bonita. Ele não quis ofender o filho, nada, mas ele podia ter pedido desculpas, ué. Se ela ficou chateada, custa pedir desculpas, né? Verdade, concordo com você, Fabiola. Lindsay Lohan virou motivo de piada depois que ela resolveu lançar uma campanha de doação de cobertores para desabrigados. Ué, ela foi fazer uma campanha para ajudar e virou piada por quê? Virou piada porque ela pediu para o pessoal, ela mostrou a foto de um cobertor caríssimo, que custa mais de R$ 5.800. Curoso, ué. Mas você tem que doar cobertores assim, ó. Ai, meu Deus. Eu acho que ela quis mostrar que ela tinha esse cobertor caro. Eita, tem cobertor que custa tudo isso? Ela quis exibir. Pelo que eu estou vendo, tem. Eita, Lindsay Lohan está sempre envolvida em polêmica, né? Ô, Fabiola, vamos falar agora da Adriane Galisteu. Ela foi vista comendo. Comendo o quê? Eu pensei que ela não comia. Porque ela é, né? Não, ela não gosta de comer. Mas na foto é fácil, né? Mas aí que ela ganhou o cachê, né, para comer. Foi uma aceitaria. Cadê? Mostra. Ah, um bolinho? É, ela está fingindo, está comendo, né? É, ela está fingindo. Ela está usando aquela dentadura da Mara, maravilha? Não. Aqueles dentinhos que eles estão usando agora. Está na moda esse dentinho, né? Nos famosos. Adriane Galisteu, tira foto com o bolo. Eu vou fazer um post no meu blog, na reset desses dentinhos. Você acha que ela não come o bolo? Não, não come. Não, isso aí foi só para ganhar o cachê e posar para a foto. Mas para ficar com aquele corpão que ela tem, não pode ficar comendo o bolo. Não é igual a gente que assaltou a geladeira. Não pode ficar comendo o bolo, não. É. Vamos lá. Eu assalto a geladeira toda noite. Eu esqueço que eu estou falando com o Lomb. Fabiola não está falando com o Lombardo. Não estou porque ele xingou meu cachorro. Olha, exclusivo, quem é o milionário que abandonou a carreira de sucesso para viver isolado no meio dos bichos? E o que ele vai fazer com a herança? A decisão promete surpreender a todos. Este é apenas um dos destaques do próximo domingo show com Geraldo Luiz. A incrível história do Boia Fria que virou milionário. Ficou amigo de famosos, mas decidiu viver sozinho. Se afastou de todo mundo para viver uma vida completamente isolado como um homem da caverna. Foi um dos empresários mais ricos do país. Quem não se lembra da marca que ele criou? Eu uso o Zebu e você também vai usar. Mas por que ele abandonou a carreira de sucesso e hoje vive em uma fazenda cheia de bichos exóticos? Geraldo, não é fácil de explicar não. E ainda uma revelação vai surpreender a todos. Resolviu deixar a herança dele, sabe para quem? Saudade é o pré, coração é o matelo. Pera o peito e vai na alma e vai virando para o céu. No palco do domingo show, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil. Rio Negro e São Limões. O que será que esses dois vão aprontar? Cavalão tá doidão. Você sabia que o anão Marquinhos e a Ju estão grávidos? A fábrica aqui trabalha, filha. O bebezinho está quase chegando e enquanto isso nós vamos mostrar os preparativos do casal. Será que é menino ou menina? É neste domingo às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão. Vamos lá, seguimos com o balanço. Atenção, o ator famoso não vê a filha há dois anos. Que história é essa, Fabiola? Então, mas é coisa de religião. Tira que você fica feia com esse chapéu. Eu não tô falando com você, você vem aqui e tira o meu chapéu. Ó, é o seguinte. Há dois anos e dois meses ele tá sem ver a filha. Já vou falar quem é. Porque os líderes da igreja da Cientologia, que ele faz parte, falaram que ele deveria manter distância da menina. Nossa. É, porque, falou assim, ela seria uma possível fonte de problema pra você. Quem é? Porque a mãe é de outra igreja, aí é o Tom Cruise. Tom Cruise! É, tadinha da menininha. Ele não vê a filha há dois anos, que é a religião que ele segue e pediu. Pediu. E em 2014 ele já foi questionado por isso. É, porque você não tá vendo sua filha? Ah, eu tô com a agenda cheia. Olha, eu acho importante respeitar todas as opções, todas as escolhas. Mas é estranho, né? Ele que é um ator, ele que foi casado com uma moça famosa, tem filhos, não vê a filha há dois anos. Estranho isso, hein? É bem estranho, né? Estranho isso, hein? Olha, complicado. Vamos lá. Anitta, tá namorando, Fabiola? A Larissa. Ela conta quem é o Felizardo? Eu, então. Saiu lá na polina do Léo Dias, ele é um empresário paulista, de 25 anos, rico. É o Johnny. Rico, eles estão um pouco mais de um mês, ele é só a sede de uma agência que produz eventos. O nome dele é Luiz, eu não sei nem falar o sobrenome, é o Rei do Camarote. É um desconhecido, esse daí, ó. Ó, bonitão, cara. Só que... Quem é o cantor? Garoto do Camarote, o cara do Camarote. O Rei do Camarote? Parece, olha aí, ó. Parece o Rei do Camarote. Só que é o seguinte, vamos ver quando que ele vai assumir, né? Será que vai assumir? Vamos ver, né? Por enquanto, não assumiram. Beijo pra Anitta, sucesso pra ela. Ô, Fabiola, quem é o famoso que estaria tentando prejudicar a carreira da própria filha no trabalho? Olha, é complicado essa história, viu? Ele proibiu a emissora da onde ela faz uma novelinha e aí ele ligou lá na emissora falando assim, ó, eu não quero que ela apareça dando os beijos, em cenas de beijos. Ela não pode aparecer beijando. E além de tudo, lá nos corredores da emissora lá que ela trabalha, ela fica andando com três seguranças. Ninguém está entendendo nada, até porque ela nem é famosa, gente. Nossa, quem é, Fabiola? O pai que é famoso é a filha do Didi. Do Didi? Do Didi Mocó, Didi Mocó, Didi Mocó. O negócio é que só fale só o senhor, doutor Renato e não for falar o Didi. Eu nem sabia. Doutor Renato, ele quer que chama ele? Doutor Renato. Doutor Renato. Fala aí, Didi, eu prometi mandar dois beijos aqui, eu vou mandar porque ontem eu não mandei beijo pra ninguém e me cobraram aqui. Eu queria mandar beijo pra Sheila Moura e a mãe dela, Natália, que moram aqui em Maruerina Grande, São Paulo. Pra Duda Gomes e a mãe, elas moram em Figueira da Foz, em Portugal. E pra Nelly, o filho de... ele chama-se Nivaldo, de quatro anos, que mora em Sombrio, Santa Catarina. Beijo pra vocês, obrigado. Eles estão dormindo. Gente, a gente dorme de brincadeira. Um beijo pra vocês, viu? Esse é o Renato Lombardi. Posso aproveitar? Vocês não vão dormir, né? Eu não quero falar com o Lombi hoje. Paulo Souza. Que a família tá parecendo o Rei Leão com aquela peruca loira. Isabelle. Você é assim na rua, viu? Douglas. O Lombardi é o Leôncio do pica... A Lombardi é. O Leôncio do pica-pau? O Leôncio do pica-pum. Que isso, cara? Sai fora, cara. Que sonho. Que sonho. Rosilene. Se eles dormem, eu também posso dormir, né? Aqui, ó. Quem mais? Vá ao... Gerbisson. Gente, tô mandando um beijo pros telespectadores. Beijo. Beijo, Fabiola. Gente, olha, se você quer assistir esse conteúdo todo, vai lá no R7 Play, r7.com barra play. Lembrando que depois que acaba o balanço, a gente segue no R7. Ao vivo, você pode... Eu vou xingar o Lombi agora no R7, aguarde. Olha aí. E atenção, hoje à noite tem a novela Rei Davi, mais um capítulo super especial pra você que curte novelas. Agora, atenção, vem aí a novela Prova de Amor. Mas antes, eu queria mostrar as fotos dos nossos telespectadores que mandaram hoje pra gente. Todo dia você pode mandar foto e a gente tem a nossa galeria com os nossos telespectadores. Gostou do programa de hoje, Fabiola? Muito bom. E aí, Lombi? Adorei. Amanhã estamos de volta? Firmes e fortes. Meio dia? Medios adjornos. Sem atraso? Sem atraso. Sem ralar o carro, Fabiola? Sem ralar o carro. E aí, posso dizer uma coisa, na TV nada se cria, né? Tudo o quê? Tudo se copia. Beijo, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Godinono.